Regra dos 5 minutos, o que é e como usar? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje você vai aprender o que é a regra dos 5 minutos e como que você pode usar essa regra para conseguir lidar com as situações que acontecem no seu dia a dia. Antes de mais nada, eu preciso te dizer como que eu aprendi essa técnica e com quem que eu aprendi. Então eu aprendi essa técnica ouvindo um podcast, ouvindo uma entrevista sendo que a pessoa que estava sendo entrevistada era o Hal Harald. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas ele é o autor do livro Manhã Milagrosa ou O Milagre da Manhã e nessa entrevista que eu vi com o autor desse livro o que acontece é que ele explicou a regra dos 5 minutos que eu achei sensacional e desde então eu venho aplicando isso na minha vida e essa regra é tão interessante que eu resolvi gravar um vídeo aqui para te explicar que regra que é essa. Antes de eu te explicar a regra, como que ela funciona eu preciso te explicar a história do Hal e uma das vezes que ele aplicou essa regra na vida dele. Então, quando o Hal tinha aproximadamente 20 anos de idade ele acabou sofrendo um acidente e foi um acidente muito grave com uma pessoa que estava alcoolizada e aí mais de 3 carros colidiram e para ele foi um acidente muito danoso. Ele quebrou várias costelas. Ele chegou a morrer realmente por 6 minutos. Ele ficou 6 minutos sem que os batimentos cardíacos dele estivessem batendo, sem que o coração estivesse batendo. E aí, quando chegaram os paramédicos, eles levaram ele de helicóptero para o hospital conseguiram reanimar ele, conseguiram fazer ele voltar a viver. Mas aí, ele ficou em coma por uma semana e aí, uma semana depois que ele acabou saindo do coma ele recebeu o diagnóstico de que ele não poderia mais caminhar que os danos que ele sofreu na cabeça, no corpo, na clavícula ele não ia mais poder caminhar. Só ia poder caminhar, só ia poder usar a parte de cima do corpo. E aí, ele recebeu esse diagnóstico e ele estava de boa com esse diagnóstico. Como assim, Rafa, de boa? Ele estava de boa. Ele não estava tendo muitas emoções negativas. E para os médicos, isso é um problema. Por quê? Porque eles querem que as pessoas tenham as emoções negativas as emoções como frustração, raiva, rancor eles querem que as pessoas tenham essas emoções enquanto elas ainda estão no hospital. Por quê? Porque se elas tiverem essas emoções depois quando elas saírem do hospital elas não vão ter ali uma equipe para ajudar no processo. E aí, tem muita gente que poderia acabar indo para as drogas ou para o alcoolismo ou ter uma depressão tão grande a ponto de se suicidar. E aí, os médicos preocupados com o Hal eles resolveram chamar os pais do Hal lá no hospital. E aí, depois que os médicos explicaram ali a preocupação o pai do Harold do Hal Harold aos poucos eu vou aprendendo a pronunciar mas aí o pai dele foi lá ter uma conversa com ele e perguntou para ele cara, como que tu está se sentindo? Depois de receber um diagnóstico desse depois de ter sofrido um acidente desse nível e foi um baita acidente foi um acidente que foi muito ruim para ele e o Hal ele parou então um pouquinho para pensar como que ele estava se sentindo. E aí, ele chegou a uma conclusão e a conclusão para ele veio da seguinte forma veio dele perguntando para o pai dele o seguinte pai, tu lembra da regra de cinco minutos que eu já te expliquei? E o pai dele não lembrava da regra o Hal, ele é um dos caras que eu me identifiquei com ele porque eu sou um pouco doidinho em relação a essas técnicas de como melhorar a nossa vida e o Hal também era naquela época lá e ele tinha essa regra dos cinco minutos que um instrutor tinha ensinado para ele no treinamento de vendas então, o Hal ele trabalhava como vendedor e uma das estratégias que o instrutor dele ensinou foi essa regra dos cinco minutos como que funciona a regra e aí o Hal explicou para o pai dele como que funcionava e eu vou te explicar agora nesse mesmo formato ele explicou o seguinte pai, é assim são cinco minutos se acontece alguma coisa ruim que não está no meu controle eu só tenho cinco minutos para reclamar para ficar com raiva para xingar tudo que eu tiver que xingar eu só tenho cinco minutos depois desse tempo eu não posso mais reclamar disso eu tenho que focar nas coisas que eu tenho controle então, de fato ele pega um celular ele coloca o timer no celular e ele põe cinco minutos e ele se permite gritar se for necessário ele se permite reclamar ele se permite ficar triste mas depois que passar os cinco minutos ele não pode mais reclamar legal então, ele usava isso no dia a dia dele em vendas então, quando uma venda por algum motivo não fechava em vez de ele ficar o dia inteiro reclamando por causa daquilo ele marcava só cinco minutos e aí, no começo era um pouquinho difícil porque tu normalmente tu quer reclamar por mais tempo isso é algo normal que a gente faz mas aí, com o tempo tu vai aprendendo que são só cinco minutos e depois de um tempo o Raul explica que ele ficava daí um minuto no máximo dois reclamando e dizia cara, não tenho o que fazer e aí uma das frases que ele diz é eu não posso mudar o que já aconteceu então, agora que eu não posso mais mudar o que já aconteceu o que eu tenho controle e o que eu posso mudar e deixa eu focar nisso agora e no caso das vendas lá o que ele podia mudar era deixa eu pegar um cliente que ainda está interessado e que eu posso fechar a próxima venda esse cliente aqui que não está mais interessado por qualquer motivo que seja eu não posso mais mudar isso ou talvez eu até possa mudar então eu vou controlar o que eu posso mudar mas o que aconteceu eu já não posso mais mudar e aí ele explicou isso para o pai dele e falou olha só pai eu sofri um acidente não era algo que eu estava prevendo algo que aconteceu eu não tenho controle disso mas eu tenho controle do que eu posso fazer a partir de agora e se eu tiver que ser então os meus cinco minutos os meus cinco minutos já passaram de ficar reclamando do acidente de ficar reclamando de por que que isso aconteceu comigo o que eu posso fazer agora é se eu tiver que andar de cadeira de roda o resto da vida eu vou ser o cara mais feliz possível andando de cadeira de roda e vou focar no que eu posso controlar o que eu não posso controlar eu não vou ficar reclamando não vou ficar perdendo energia com isso e aí ele falou ainda e esse diagnóstico de ficar sem andar ele não é 100% não é uma certeza absoluta que eu nunca mais vou andar então eu vou fazer o que for possível o que tiver no meu controle pra conseguir voltar a andar e aí isso essa atitude ela é muito poderosa porque ela te dá controle da situação ela te dá o controle de eu vou deixar de ser a vítima que fica reclamando do que já aconteceu e eu não tenho controle e eu vou ser a pessoa que foca e age no que eu tenho controle e aí o que aconteceu no final da história no final o Raul ele fez vários judôs mentais então ele fez vários pensamentos positivos e tudo que envolve você se recuperar de uma tragédia que nem aquela e uma ou duas semanas depois alguns dias depois não me lembro quanto tempo foi o diagnóstico dele mudou completamente e aí o médico foi lá e disse olha só eu não sei o que aconteceu aqui não sei o que não tenho como explicar isso mas o teu diagnóstico mudou e amanhã tu já vai poder fazer a tua primeira fisioterapia e começar a caminhar então no final das contas ele ainda conseguiu voltar a caminhar fez a fisioterapia voltou a caminhar e essa é uma regra que ele usa na vida dele no dia a dia então por exemplo quando eu vou dar aqui alguns exemplos de quando que ele usa isso então um dos exemplos deixa eu encontrar aqui eu tenho as minhas anotações um dos momentos que o Raul usa isso é quando ele está dirigindo um carro e aí tem o tráfego tem o trânsito está tudo trancado e aí normalmente a gente ia ficar lá reclamando daquilo porque eu estou atrasado eu preciso chegar no trabalho o meu chefe vai ficar de cara comigo e aí ele diz cara não tem muito o que tu ficar reclamando por que que tu vai reclamar? reclama só por 5 minutos depois põe uma música relaxa o trânsito não vai para nenhum lugar e você precisa ali aprender a lidar com aquilo e o modo que ele faz isso é dando apenas 5 minutos para ele para reclamar talvez um já sirva mas no máximo 5 depois eu não posso mudar o tráfego que está hoje em dia eu não posso mudar o engarrafamento de hoje o que eu posso fazer é ligar para o meu chefe e dizer não vou conseguir chegar a tempo ligar para a pessoa que eu fiz uma reunião e dizer não vou conseguir chegar a tempo um segundo lugar que as pessoas ficam muito chateadas e ficam remoendo aquilo é quando elas tiram férias e aí aqueles 7 dias que elas tiraram férias acaba chovendo e a pessoa foi para a praia e só choveu e aí tu acaba ficando reclamando o tempo inteiro durante as férias porque está chovendo e aí você não tem controle do tempo a gente não tem controle se vai chover ou não e aí o que a gente pode fazer a gente pode simplesmente dizer eu não posso mudar isso e eu vou fazer esse período de férias que está chovendo o melhor possível e aproveitar esse momento um outro local que eu já expliquei um pouco aqui mas eu quero dar um pouco mais de ênfase é durante as vendas se tu está vendendo alguma coisa e alguma coisa não sai como programado ou se tu está gravando um vídeo que nem esse e acontece alguma coisa errada que não estava programada eu preciso saber lidar com isso e dizer vamos supor que esse vídeo aqui acabasse sendo perdido por algum motivo e eu perdesse o tempo de gravação beleza? eu preciso eu preciso saber lidar com isso e uma forma de lidar com isso é eu só tenho 5 minutos para reclamar disso depois disso bola para frente vamos gravar o vídeo de novo ou vamos esquecer esse vídeo e não gravar ele mais mas ficar reclamando do que já aconteceu não vai me ajudar a no processo todo não vai me ajudar a se tornar a pessoa que eu quero me tornar por fim tem o exemplo aqui do acidente inesperado do acidente inesperado por exemplo o que aconteceu com o Raul aonde ele sofreu aquele acidente e talvez até fosse ficar paralítico fosse ficar sem sem caminhar e aí tu tem que aprender a lidar com isso e aí só tem 5 minutos reclama xinga dá soco na parede por 5 minutos depois bola para frente o que eu posso agir o que eu posso fazer para resolver essa questão bom pessoal mas então é isso essa aqui é a regra dos 5 minutos aonde você se permite apenas 5 minutos para reclamar do que aconteceu e que você não tem mais controle daquilo que já aconteceu e aí você reclama e diz eu não posso mudar o que já aconteceu agora deixa eu encontrar as ações que eu posso fazer deixa eu encontrar o que está no meu controle e eu vou fazer aquilo que está no meu controle e o que aconteceu eu não posso mudar já passou e eu só tenho 5 minutos para reclamar no mais é isso eu sei que eu repeti a ideia umas 30 vezes eu fui repetitivo e ser repetitivo é importante de vez em quando para essa ideia entrar na sua mente de verdade se você gostou dessa ideia dessa estratégia deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e eu realmente espero que você aplique essa técnica essa estratégia essa regra dos 5 minutos na sua vida então é isso vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau